Para que não sejamos mais como meninos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta reflexão para as nossas vidas mais uma vez está no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está me ouvindo. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz. Estamos falando por estes dias sobre emancipação. E é baseado em várias escrituras ou em toda a Bíblia Sagrada. Mas nós lemos aqui em Efésios capítulo 4 e versículo 14 em diante, onde diz para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam flaudulosamente. Também nós temos outra expressão de Paulo aos Coríntios capítulo 13. Quando era menino, falava como menino. Descorria como menino, sentia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Nós encontramos lá no livro de Pedro capítulo 1, Pedro falando sobre a estatura de um varão perfeito. Você já ouviu falar na estatura de um varão perfeito? Ah, todos os crentes desta mensagem sabem muito bem sobre este assunto. A estatura de um varão perfeito nos leva a deixarmos para trás as coisas de menino, acrescentando fé, depois virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Quando em um homem e em uma mulher existirem, na linguagem de Pedro, quando em vós houver e abundarem essas coisas, isso não vai mais deixar vocês ociosos como meninos? Ante ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto foi o que ele disse. As pessoas quando recebem a maturidade, a emancipação da estatura de um varão perfeito, Pedro diz, Pedro diz, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não deixarão ociosos nem estériis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma criança, ela é ociosa e ansiosa. Uma criança, na maioria das vezes, ela é estéreo em ante ao conhecimento. Ela depende de que alguém esteja sempre injetando conhecimento nela. Mas, Pedro diz, quando em vós houver e abundar a estatura de um varão perfeito, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, então esse homem deixa as coisas de menino e não mais é ocioso e nem estere quanto ao conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não foi a favor de uma igreja menina. Paulo foi a favor de uma igreja adulta, emancipada em Cristo Jesus. E a emancipação, ela vem através do ouvir a palavra e receber o sol, o sol da palavra. Você vê uma planta, quando ela recebe o sol, ela vai então tomando a cor original e ela vai crescendo, 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 até chegar à estatura natural que Deus previu que ela chegasse. E logo então ela começa a dar frutos. Uma planta não dá fruto enquanto ela está crescendo. Normalmente as plantas dão fruto depois que elas crescem, depois que elas emancipam, depois que elas então não são mais plantas pequenas, mas elas crescem e então dão frutos. Assim também é conosco. Quando crescemos em Deus, emancipamos em Deus. Aí então começamos a dar frutos. E é isto que Deus está requerendo de cada um de nós. Crescermos, crescermos em Cristo, crescermos no conhecimento, crescermos na ciência de Deus. Outrora, nós somente sabíamos de umas três ou quatro ou cinco coisas apenas fundamentais da mensagem. Posso até enumerá-las aqui. Batismo, unicidade de Deus, santa ser com pão asmo, lava pés, ordem e conduta. Agora eu te pergunto, será que é só isso que Deus requer de nós? Será que é só esse conhecimento da palavra? Do batismo correto, que Deus não é três, Deus é um? Do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Da ordem e conduta das irmãs, dos irmãos? Da santa ceia, com pão asmo? Será que são só essas coisas? Não. Isto você aprendeu quando ainda era menino. Mas agora que estamos adultos em Cristo, emancipados, Paulo diz que o alimento sólido não é para a criança, mas é para adulto. Então, quando você cresce em Deus, você passa a conhecer as profundezas de Deus. não somente o básico do batismo, da unicidade, trindade, santa ceia, lava pés, mas aí você começa a entrar em conhecimentos mais amplos, como a semente da serpente, a estatura de um varão perfeito, a adoção, o sinal. todas estas bênçãos redentoras estão cravadas nas mãos de Deus. Tudo, toda a profundidade de Deus. Você, minha irmã, você, meu irmão, não pode viver o tempo todo apenas com o conhecimento básico da mensagem, porque vai chegar um dia que você vai precisar, você vai ser confrontado e você precisa ter no seu coração as profundidades de Deus. Ainda que você não saiba explicar, não é questão de explicar ou saber para explicar. Não é isso, mas é saber, crer, estabelecer no seu coração, deixar aquilo reservado, amarrar o seu poste sobre aquilo e quando houver necessidade, Jesus disse, quando estiveres diante de autoridades, diante de príncipes, de reis, confrontados, não vos preocupeis com o que há vez de dizer, porque o Espírito Santo fluirá dentro de você aquilo que Ele mesmo colocou dentro de você. Mas é preciso sairmos da vida de menino em Cristo, que apenas crê de uma forma superficial, não entra nas profundidades, não tem o coração aberto para as profundidades de Deus. Deus tem tantas coisas para nos dar, mas nós não preparamos a atmosfera espiritual. nós somos muito inconstantes, o homem é muito inconstante, olhando para todas as coisas ao seu redor e não focando o que há de mais importante para a vida dele, que é conhecer quem é Deus e quem é o diabo. você tem que saber quem é Deus e quem é o diabo para você então se arregimentar em força, em poder para servir a Deus e confrontar com o diabo e ser vencedor. Se você não souber quem é o diabo, ele pode se vestir de Deus e se apresentar a você e você o adorá-lo como se adora a Deus. Olha que coisa! Irmã, irmão, principalmente os que congregam em meu ministério, me dirijo a vocês com muito amor, mas com muita franqueza. Se você não conhecer qual é a doutrina verdadeira, não estiver seguro da doutrina verdadeira, daquilo que é real e verdadeiro, um dia uma doutrina falsa vestida de verdadeira, muito bonita e às vezes até com bases na Escritura, porque o falso ele não vem sem bases na Escritura, ele vem com algumas bases. Aí que é necessário você ser emancipado em Cristo para agir como Martim, quando ele viu aquele anjo vestido de Deus, porém coroado. Ele olhou de cima e embaixo e o anjo disse me adore, eu sou Deus, me adore. Martim olhou de cima e embaixo e viu que havia uma vaquinha pastando em cima de uma árvore ante aquela aparição. E ele diz para trás de mim, Satanás, o meu Cristo ainda não está coroado, os santos o coroarão no final das eras. Então, Martim era emancipado, por isso ele soube distinguir entre o certo e entre o errado. O menino não sabe distinguir tudo o que é certo e tudo o que é errado. Ele vai aprendendo com os seus pais à medida que o tempo passa. Mas agora Paulo diz deixei das coisas de menino. Quando eu era menino eu fazia isto, aquilo, aquilo outro, mas agora eu deixei. agora eu sou emancipado. Quando um homem e uma mulher é emancipado em Cristo, ele não é enganado por quaisquer coisas. Ele tem discernimento. Pode aparecer o quadro mais bonito que for diante dele, mas se não estiver nas escrituras, às vezes ele nem mesmo tem uma Bíblia diante dele, mas a Bíblia do emancipado em Cristo, ela não está apenas em um livro específico, mas a Bíblia de um emancipado em Cristo está no coração dele. e quando lhe aparece algumas visões ou algumas propostas que não estão de acordo com aquilo que ele aprendeu nas sagradas letras, ele confronta aquilo com a palavra e diz para trás de mim, Satanás, ainda que esteja vestido de luz. Então, amados, emancipação, Deus está requerendo de nós isto nestes últimos dias. Ou você é emancipado ou você é enganado. Ou você é emancipado ou você será enganado. Eu estou citando isso baseado nas cartas que já descrevemos do apóstolo São Paulo. Uma mulher, se ela não for emancipada, um vendedor ou alguém bate na porta de sua casa querendo-lhe ofertar alguém, alguma coisa, o marido não está em casa e ela é enganada. E da mesma forma, um homem, um menino não sabe distinguir tudo, mas um emancipado sabe. Deus está nos chamando para isto. Emancipação, estatura de uma mulher perfeita, estatura de um homem perfeito. Reflita sobre isto e que Deus te dê isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. já determinei que a vitória é minha ninguém vai tomar e eu já declarei que na minha vida e penso sempre vão estar eu já decidi que venha o que vier ou passe o que passar não vou desistir de vitória em vitória sempre vou andar sei que minhas lutas só vão me fazer crescer e que pouco a pouco chego mais perto de Deus e se estou juntinho dele posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez eu estou na benção e na benção vou ficar quanto a gente está na benção nada pode ser curar eu estou na benção ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim sei que minhas lutas só vão me fazer crescer e que pouco a pouco chego mais perto de Deus e se estou juntinho dele posso confiar que ele vai trazer minha vitória outra vez eu estou na benção e na benção vou ficar quando a gente está na benção nada pode ser curar eu estou na benção ninguém vai tirar de mim tudo que Jesus já conquistou pra mim tudo que Jesus já conquistou pra mim de mim